Fala galera, eu mesmo, Rainer Silva, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Hoje um vídeo bem esperado aqui no canal, testando o sistema VSC da Vonix Isso mesmo, galera, já deixando muito claro que a gente não tá ganhando nada, não tá recebendo nada Pra gravar aqui esse vídeo, tá? A Vonix só enviou o kit dos produtos pra gente, pra gente realizar o teste, tá? Eles não tão pagando nenhum valor, mas depois vocês vão comentar aqui Ah, tá falando bom porque recebeu, não, não recebemos nada nem da Vonix Nem de marca nenhuma pra falar bem ou mal, tá? Eu não recebo valores justamente pra isso, pra não ter que ficar ali falando baboseira sobre produto Só porque tá ganhando sobre aquilo, beleza? Então aqui no canal você nunca vai ver conteúdo desse tipo Se eu falar bem é porque realmente o produto é bom e saiu melhor do que eu imaginava aí os produtos da Vonix, tá? Se a gente fazer uma comparação básica, por exemplo, com a Spartan Entregou basicamente o mesmo resultado ou até um pouquinho melhor, tá? Utilizando todos na sua diluição base O extractus, que é o flotador, vou deixar a foto dele aqui do lado O extracto, extractus, que é o da embalagem vermelha, que é o flotador, que tá aqui do lado pra vocês Bactran, que é o branco, né? Que ele é o peróxido de hidrogênio que realiza a higienização, né? O extractus, que eu mostrei aqui do lado pra vocês É o produto que faz a limpeza, né? Toda a limpeza do estofado, a remoção da sujidade A crosta grossa de sujidade ali, visível, superficial O Bactran é o produto que faz a parte da higienização, a parte da desinfecção do estofado e alvejamento, né? Então, além dele remover acros, fungos, bactérias, mal odores Ele vai também fazer um alvejamento, realçar a cor do tecido, realçar a cor do estofado Dependente da cor dele que seja, tá? E o sanitizante, que é o produto chave É um produto que trouxe um diferencial muito grande pro mercado Que é um produto que ele traz esse aspecto da higienização Só que a gente pode dar uma garantia de 3 meses com a ação residual pro cliente Então, a gente pode dar a garantia pro nosso cliente Que o produto vai estar ali no estofado dele Protegendo contra acros, fungos, bactérias, mal odores durante 3 meses Tá? Então, essa é uma chave E o que é o mais top que a Avonix fez? Eles têm um certificado disso Então, você pode imprimir esse certificado no site da Avonix Você pode entrar lá no site da Avonix Só ir no Google lá, pesquisar Avonix Vai estar o site, você vai achar lá o certificado desse produto Pra você imprimir e você pode entregar pro seu cliente Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó, eu já tô no site da Avonix É só você entrar no Google aí e jogar lá Avonix Vai sair o site pra vocês E aqui tá o certificado de garantia de limpeza e desinfecção Que vocês vão abordar pros seus clientes Isso daqui vai trazer um valor gigante pro seu trabalho, tá? Na superfície a seguir, você declara aqui Foi limpo, desinfetado através do sistema VSC Avonix Smart Clean E está protegido contra o crescimento de fungos e bactérias Por até 3 meses O sistema VSC, tá, tá, tá E tem todo o registro, anvisa e tudo mais E você pode deixar essa garantia pro seu cliente Vai agregar um valor muito grande pro seu trabalho E aí aqui você vai colocar a sua empresa O profissional que realizou, o cliente, o CPF dele Endereço e tudo mais E aí aqui, né, você vai colocar a data E aqui assinatura E o ideal que seja a assinatura sua E a assinatura do cliente, tá Justamente aí pra poder tá, né O cliente já deixando ciente também Que ele já viu ali todo o processo que você realizou Que ele tá de acordo Que você deixou o estafado, né Já ali todo limpo, todo higienizado E depois pra ele não querer usar de nenhuma malícia ali Pra você ter que retornar e fazer algum trabalho exato Assim, muito, muito top Esse sistema VSC da Avonix Ainda mais trazendo aí esse quesito Esse benefício, tá Então assim, são bons produtos Entregaram excelentes resultados aí no nosso teste, tá Como vocês vão ver aí à frente E ainda tem esse benefício aqui Do certificado de limpeza e desinfecção Que vai trazer bastante valor aí aos seus trabalhos Então só acompanha aí O procedimento que a gente realizou Ah, já tava esquecendo aqui Me segue lá no meu Instagram também Que lá eu posto stories diários Abro caixinha de perguntas Então a gente faz uma interação Mais tete a tete lá Mais direto e diariamente Então já me segue lá pra gente ficar em contato aí direto Beleza? Vai pro vídeo Vamos iniciar a higienização aqui Utilizando o sistema VSC da Avonix Extracos Bactran e Sanitize Iniciamos, obviamente, pelo passo da diluição de produtos Utilizando a diluição padrão de cada um dos produtos Para o estofado Primeiro passo, obviamente Vamos fazer aí toda a aspiração Todo aquele processo clichê de preparo Pra gente realizar essa higienização A aspiração do estofado Pra tirar todos os resintos que estavam no ensino Que tinham bastante Depois a gente vai vir logo Com a pulverização dos tratos Que é o flotador Que é o produto que vai realizar A limpeza do estofado Então a gente vai fazer a aplicação do flotador Por toda a parte Esse módulo que a gente vai fazer A gente não vai pulverizar por todo o estofado A gente vai pulverizar apenas em um módulo Que a gente vai estar realizando Frisando um pouquinho mais de produto Já nas partes que estão com a sujidade Mais impregnada Pra gente conseguir removê-las com mais facilidade A gente entrou aqui com uma escovação Com a escova manual Porque era um pouco agredido o local Pra não sujar as paredes E a gente não ter que colocar a lona A gente utilizou a escovação manual Mas obviamente com a escova super macia Como é a escova de sapateira Vocês podem analisar a quantidade de sujidade Que estava impregnado esse estofado Então a gente já teve um bom resultado Com o extractos Fazendo aí uma boa flotação da sujidade Pra gente conseguir remover depois Com a extratora com mais facilidade Então bom produto Excelente produto para flotação E na sua diluição base Nos entregou um resultado de excelência Melhor do que eu esperava Vou ser sincero pra vocês Nesse braço por exemplo Olha a quantidade de sujidade Que estava impregnado E a gente conseguiu remover Como vocês podem ver Com bastante facilidade Na sua diluição padrão Sem nenhuma dificuldade Então me surpreendi aí Com os produtos da Avonics Com o sistema BSC Vou ser bem sincero Que eu não esperava Que seria realmente Toda essa qualidade Ninguém passando pago A gente não foi pago Pra fazer esse vídeo Pra passar esse feedback positivo Tanto que eu não faço isso Pra nenhuma empresa Tô passando o meu sincero feedback Que é um excelente Excelente produto A gente teve um excelente resultado Como vocês podem estar vendo aí Nesse vídeo Utilizando a diluição base Sem precisar concentrar mais Os produtos Um ponto negativo Que a gente tem Pra deixar somente É que Poderia ter o recipiente Também de 5 litros Porque só tem De 1,5 litro e 3 litros Até o momento Eu acredito que mais à frente A Avonics possa até trazer aí O recipiente de 5 litros Dos produtos Mais uma vez aí Frisando Ali o momento que eu mostro A sujidade tão pesada Como estava E conseguiu remover Com facilidade Era um estofado Que realmente precisaria De bons produtos E os produtos da Avonics Se mostraram aí De excelência Pra gente Conseguir fazer esse trabalho Como vocês podem ver No momento da extração Removendo com total facilidade Com nenhuma dificuldade Pra extratura Tá fazendo aí A remoção De toda essa sujidade A gente vai entrar Com o passo da extração Com o enxague Já pra gente Remover aí Com mais facilidade Toda essa crosta Grossa de sujidade Como vocês podem analisar A diferença extraordinária Que já tá entregando Pro estofado Somente Com o processo De flotação Somente Com o primeiro Parte da limpeza E aí depois Ainda virão O passo da higienização E o passo da sanitização Com a ação residual Que eu vou explicar Melhor pra vocês Mais atentamente No vídeo Que tá ligado aí E uma coisa Muito interessante Que tem nesse sistema Que ligado aqui no vídeo Até o final Eu vou mostrar aí Pra vocês Então basicamente Também a extração Não tem nada demais Com vocês Quem acompanha o meu canal Aqui já mais Tem que ser A extração Tem que estar Com o reto Aquela aí 2, 3, 4 vezes Quando for necessário Pra Remover aí Toda a crosta De sujidade De sujidade Mais em cama E depois Você vai dar Uma leve demanda Somente Aspirando Pra remover O excesso Do líquido Que tá No meu estofado Então vocês Vão analisar No vídeo Que eu tô fazendo Vão Bom, então vocês podem continuar analisando aí a facilidade que a máquina consegue fazer a extração da sujidade, isso que eu achei muito interessante, foi um produto, é uma linha de produto que é lançamento e já entregou um resultado excelente, a gente comparando aí, por exemplo, entregou um resultado facilmente igual ou até melhor, por exemplo, do que a linha de produtos da Spartan, que é uma linha muito antiga e nichada no foco de estofados, entregou, pelo menos no sofá, que foi o primeiro teste que a gente fez, um resultado de igual para melhor. Então, super indico, pelo teste que a gente teve aqui nesse estofado aí, o sistema do SSC Davant, obviamente, você encontra um bom custo-benefício, você sempre utiliza isso, né? Não utiliza os produtos que eu indico, utiliza sempre um bom custo-benefício de produtos. E lembrando que nada aqui nesse vídeo é regra, eu só estou passando para vocês a metodologia, a forma que eu utilizo o que a gente faz, né? Pode ter aí dicas para auxiliar vocês aí, para facilitar o trabalho, no dia a dia de vocês. Extração ali a gente está realizando sempre com o enxado, né? Já falei um pouquinho atrás, a gente está sempre realizando a extração até o enxado e aí depois que a gente finaliza todo o estofado, né? A gente volta fazendo uma aspiração apenas, sem enxado, sem bomba de água, somente a aspiração. Nesse momento eu estou fazendo só a aspiração, então vocês podem analisar. Só para remover o excesso de líquido, né? De produto enxado que foi ficando ali para trás. A gente tem que fazer só uma aspiração, tá? Estou passando rápido, mas a gente não força, tá? No excesso, para não danificá-lo. E isso você vai se repetir por todos os pontos do estofado, né? Então aí você vai variar, algum cantinho ou outro você vai ter que se adaptar, vai se adaptar o bocal de uma forma que ele encaixa inteiramente no excesso, mas é bem simples. Aqui no canal a gente também tem vídeo mostrando o procedimento mais detalhado, outras partes. Indico que já entre aí no nome, Rainer Silva SOS Higienizações e confira também os outros vídeos se você for novo aqui no canal. Nesse momento do vídeo a gente está fazendo uma reaplicação do extractos, tá? Do flotador, nessas partes que a sujidade estava mais impregnada, que tinha uma sujidade maior, para a gente garantir que a gente removeu, que a gente vai remover toda a sujidade. A primeira demão vocês viram que a gente fez somente com uma escova manual, tá? Essa demão a gente já vai entrar com a escova rotativa. Por quê? Porque agora tem menos líquido no estofado, no tecido, e também não tem uma sujidade tão pesada. Então não tem, não vai, a escova rotativa não vai espalhar a sujidade, ela não vai espalhar líquido pela região. No caso ali na parede da sala, na tinta, no outro estofado. Então agora a gente pode utilizar ela com mais tranquilidade. Já fica a dica e o macete para vocês utilizarem aí no seu dia a dia. Então a gente tira a crosta grossa de sujidade, faz uma aplicação agora menor, só para garantir a remoção da sujidade mais pesada que estava impregnada. E aí agora a gente entra com a escova rotativa. Ah, mas vai demorar muito a escovação manual. Beleza, é uma coisa que a gente fez para facilitar o nosso processo, né? Que a gente não precisa abrir a lona no estofado. Por exemplo, muitos de vocês devem estar se perguntando, por que você não colocou a lona no chão, no piso, Rainer? Os produtos da Avonics não agridem a superfície, não agridem a cerâmica, não agridem o piso. Então não teria a necessidade, é só ir realizando a limpeza do piso que não tem problema. Então a gente fez a escovação aí toda nas partes onde a gente fez a reaplicação do flotador, para garantir aí que a gente vai tentar remover toda a sujidade. Vocês veem aí que agora não sai aquela trouxa tão em cinja, mas ainda tinha a sujidade ali. Então por isso que a gente teve que fazer essa reaplicação aí, para estar conseguindo remover qualquer risco de sujidade que possa ter ficado aí para trás. Então a gente vai realizar todo o enxado novamente, da mesma forma, enxado, extração com enxado, para a gente conseguir aí remover todo o enxado de sujidade que estava aí nesse estofado. Nesse ponto aqui, se vocês voltarem o vídeo um pouquinho para trás, você vai ver que tinha um impregnado aqui de algum resíduo que estava mais impregnado, que na primeira demanda não saiu. Já na segunda demanda que a gente aplicou, na nova demanda do flotador, na mesma dimensão e fez com uma escovação com uma escova rotativa, a gente já conseguiu remover os resíduos. Só que ficou um pouco, mas não é resíduo, não é residual de algo que estava aí. Já danificou o estofado. Aquele resíduo que caiu, o danificou o estofado. Essa marcação agora é porque o fio está levemente danificado, já não é mais resíduo. A resíduo que estava nesse local, onde está marcada, essa vista é um pouco branca, vocês podem ver. Então é isso galera, finalizando o vídeo por aqui. Acredito que se eu tiver ajudado aí de alguma forma, passado algum tipo de dica valiosa, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí, para quem você acha que tem que compartilhar, para quem você acha que tem que estar assistindo aqui. Tira um print da tela em algum momento do vídeo e marca lá no Instagram também, que eu vou estar repostando vocês lá. E é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo. Talvez vocês reparem que algumas partes do estofado está um pouco com as marquinhas pretas, igual está aqui nesse ponto que eu estou mostrando. Isso é desgaste no estofado, é um ponto que não tem solução, não tem como a gente solucionar esses casos, porque é desgaste. O pelo do sledge foi removido devido ao desgaste, o atrito dos clientes aqui que estavam utilizando. Isso é um ponto que você tem que deixar claro para o seu cliente, lá no orçamento, quando você vai realizar, quando você vai fechar com ele pelo WhatsApp, ou quando você chega na residência pela primeira vez. Você já vai nesse estando, informa para o seu cliente, mostra para ele que são pontos que estão danificados, e são pontos que vão entrar lá na parte que eu falei para vocês, aguardar um pouquinho até o final do vídeo. Então, aguarda que eu vou falar um pouquinho mais também sobre esses pontos aí, um pouquinho mais para o final desse vídeo. Então, já fica até o final, já deixa o seu like aí se você ainda não deixou, compartilha para quem você acha que tem que ver também esse vídeo, esse procedimento, ou alguém que também queira, está buscando aí uma nova área de trabalho, e queira entrar aí no nicho de lavagem, higienização de estofados, para iniciar aí com o time da SOS Higienizações, no curso SOS Método 2.0. Para aqui, só lembrando que as inscrições para o curso SOS Método 2.0 estão abertas, aqui na descrição desse vídeo tem o link da página do curso, onde tem todas as informações, porém que abaixo também tem o link do meu WhatsApp, você vai falar direto comigo, então qualquer dúvida, entrou ali na página, ficou qualquer dúvida restando, é só você me chamar lá no WhatsApp, que eu estarei à disposição para estar te auxiliando. E lembrando, já deixa o like aí nesse vídeo, e já compartilha para os seus amigos, que tem que estar vendo aí esse conteúdo, beleza? Tamo junto! Esse processo com o Bactran, é o que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que é o processo de higienização, tá? Esse produto é o mesmo procedimento, aplicação, tempo de ação, média de 5 a 10 minutos, escovação e extração com enxágue. O sanitizante, ele é um produto que você aplica a neva, deixa ele agir ali os seus 5 a 10 minutos, e depois você só vai fazer uma aspiração, porque ele tem a ação residual, como eu falei para vocês também lá no início do vídeo, tá? Então ele tem esse benefício gigantesco, de deixar a ação residual durante 3 meses. Então isso é um benefício gigantesco, que você vai passar para o seu cliente, para agregar valor ao seu trabalho, em conjunto ali com aquela garantia, aquele certificado de garantia, que essa sanitização tem, que a Avonix disponibiliza. Então isso é um benefício muito grande, que a Avonix trouxe aí para a gente, em inovação no nosso nicho. Tchau, 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 tchau.